Mais uma edição do Band Pet Show foi realizada, desta vez na Praça Natal Drigo, em Aracatuba. E mesmo com o tempo nublado, os pets e seus tutores não deixaram de comparecer. Vir aqui nesse evento hoje, falei, não, vamos levar, vamos levar. E ele fica todo animado, um monte de gente, paparica ele, passar mão nele. Então, trago também para ele ser mais paparicado do que em casa. Teve brinquedos para crianças, sorteios de brindes, bate-papo com adestrador e até concurso pet. Nas categorias, mais exótico, maior cão, mais parecido com o dono e melhor fantasia. O evento ainda contou com a presença do canil da Polícia Militar. Nós pertencemos ao 12 BAEP e para a gente é de extrema importância um evento desse, para a gente poder demonstrar o trabalho do canil e como é feito o nosso trabalho nos cães de polícia, cães de faro. É sempre um privilégio a gente poder participar desses eventos. Quem passou pelo local ainda teve a oportunidade de adotar um pet do Centro de Controle de Zoonoses. E claro que os patrocinadores e parceiros da Band Paulista mais uma vez marcaram presença, dando orientações importantes para a saúde e bem-estar dos animaizinhos. Então adotar é um ato assim muito bonito, né? A gente traz para a nossa família alguém que vai encher a nossa vida de amor, né? E a gente sempre fala da adoção responsável, então é importante a gente entender quanto tempo a gente tem para disponibilizar para eles. O terceiro, o quarto evento que nós estamos fazendo aqui com a Band e está sendo espetacular. Espero que todos vocês passam na tenda da Dog Shoney para retirar uma mostrinha, um comedor, uma bandana, o catálogo do lançamento do produto UOL. Ah, excelente, né? A gente e você trazer um convívio do pet, né? Que hoje é um filho nosso. A gente acaba explorando alguns ambientes da cidade, que é a pracinha, uma pracinha nova. Então acaba a gente se familiarizando o pet no dia a dia das pessoas. Aqui é o estande do Unis Salesiano, nós estamos representando o nosso projeto, que é o Salê Amigos de Patas, que tem como objetivo informar os tutores sobre como cuidar bem dos seus pets, né? Então, a ração, os cuidados com o bem-estar deles, as vacinas, os cuidados veterinários, como isso tudo é importante. Para nós, como marca, é muito importante para poder estar divulgando os nossos produtos. Essa parceria para nós é fundamental, para nós estarmos cada vez mais divulgando os nossos produtos, mais pessoas conhecendo os nossos produtos, o pessoal vir também participar do evento. É interessante para nós também. Nossa, nós da Peste Mais Camigos ficamos muito felizes com o convite da Band. Quando a Carla nos procurou, a gente aceitou já de primeira instância, porque assim, é muito importante isso aqui, porque a gente quer ver uma família feliz, com o seu pet feliz, brincando, curtindo, um dia agradável. Esse foi o último Band Pet Show do ano e as próximas edições já estão sendo planejadas. A ideia nossa é levar um evento para toda a família, com os nossos parceiros, com os nossos patrocinadores, e fazer essa integração com a cidade também, levando a Band, nas principais cidades da nossa região, com os nossos eventos, não só do Band Pet Show, a gente faz as corridas também. Enfim, a gente está muito feliz aqui de finalizar o ano em Araçatuba, o tempo ajudou e está sendo um sucesso. A gente está muito feliz aqui. A gente está muito feliz aqui.